DJ Mandrake, 100% original Ae, fica a vontade, tá? A sua canção tá liberada Quem foi que falou que tu não ia ter iPhone No final de ano tu troca de telefone Vai, senta no palnetone Quica no palnetone Senta no palnetone Quica no palnetone Senta no palnetone Tela pê, senta no palnetone Tela pê, senta no palnetone Tela pê, senta no palnetone Vai pô, vai pô, vai pô, vai pô Anora se achou, tá porra xe, porra xe, porra xe, porra xe Vai pô, larola xe xota, vai pô, larola xe xota Porra xerima das com quick O que? O que? É o DJ Prono Prado DJ Mandrake, 100% original O que? Mama só piranha, a buceta piranha Mama só piranha, a buceta piranha A buceta piranha, a buceta piranha A buceta piranha, a buceta piranha Mama só piranha, a buceta piranha Mama só piranha, a buceta piranha O que? O que? O que? Foi no baile de favela, que tudo aconteceu Fui duvidas com o novinho, mas olha no que deu Foi no baile de favela, que tudo aconteceu Foi no baile de favela, que tudo aconteceu Foi no baile de favela, que tudo aconteceu DJ Mandrake, 100% original DJ Mandrake, 100% original